Olá, é João Jorge, eu estou aqui no Milionário Mind, no intervalo aí ouvindo o Dolby Nelson e eu quero trazer uma dica, uma sacada maravilhosa que eu tive aqui e através dele. É o seguinte, sendo bem chupo e rápido, a internet mutou drasticamente a vida do planeta Terra. Muitou em quase todos os setores, principalmente financeiros, que é o assunto, o tema desse evento, tá? E ainda continua mudando. O que ele trouxe, que eu quero trazer aqui, essa dica, esse foco, é uma provisão que ele fez aí para daqui a uns três anos, uma pessoa que mexe com investimentos, com grana, com tudo isso, diretamente lá de fora, né, dos Estados Unidos, da galera viajando aí o planeta inteiro. Ele não só disse que a internet mutou drasticamente, como daqui a três anos, três anos, a internet vai terminar essa história de site. Isso não vai ter mais, vão ficar que as redes sociais. E as redes sociais é o caminho onde você vai vincular, você vai oferecer, você vai ofertar os seus produtos, fazer negócios e se relacionar. Se você é empreendedor, se você é aspirante à empreendedora, se você está ligando para o mercado digital, começa a se fortalecer dentro das redes sociais. E dentro das redes sociais, são pessoas, são empresas, as redes sociais são de pessoas. Então, não é a sua empresa, é você o empreendedor. Você precisa se comunicar, você precisa se expressar, se comunicar, é estar em comum. Comunhão com as pessoas na rede. Eu sou um coach, comunicação, expressão e criatividade. Trabalhei com o arte, na teatro, estudei muito bem em trabalhar esse universo interno. E se você precisar, se você se sentir arrombado por algum motivo, eu posso te ajudar. Bom, fica aí a minha dica, se inscreve aí na minha lista para receber material. Ó, dica, nos próximos três anos, comece a se fortalecer nas redes sociais. Comece a se comunicar, porque você vai ter que aparecer alguma coisa. Não pense que você vai ficar pra sempre fazendo textinho, fotinho, não. Tem que pôr a cara, tem que pôr a voz. As pessoas querem cada vez mais saber a verdade por você e o seu produto, tá? E isso é, pôr a cara, tá bom? Um grande abraço, fica com você, fica com a certeza de que tá tudo certo, tá bom? Um grande abraço, gratidão. Tchau, 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 tchau.